Gente, meu nome é Flávia Arruda, eu sou atriz, artista plástica e falo aqui do Brasil pra contar pra vocês que já abriram as inscrições do Festival Internacional de Cinema Independente do canal O Cubo, gente! Hã? Não é maravilhoso? São várias categorias, galera! Entra no canal, dá uma olhada no edital e já faz sua inscrição, sabe por quê? Só vai até dia 30 de setembro, é! E esse ano, gente, temos uma novidade! A premiação vai ser em dinheiro! Olha que maravilha! Vem pro nosso quadrado, é o Cubo, é gratuito, é só da Play!